Fala galera, e aí? Trazendo mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vou mostrar como você pode estar desabilitando ou impedindo que apareçam notificações aqui no canto inferior direito do seu navegador do Google Chrome, certo? Então, se você já ficou interessado, deixa aquele joinha maroto que eu tenho certeza que esse vídeo vai lhe ajudar e caso seja a sua primeira vez aqui, se inscreva para você estar recebendo as minhas notificações de dicas, tutoriais, videoaulas e muito mais. Não esqueça também de ativar o sininho para você ser avisado de toda vez que eu lanço um vídeo novo e se inscreva, dê essa moral que é muito importante, certo? Então, chega de enrolação, vamos lá ao que interessa. Primeiro você vem aqui no canto inferior direito, aqui onde está descrito notificações, tem esse ícone aqui de mensagens, você clica, você vem aqui onde está aparecendo. Essa daqui é uma notificação de um dos sites que eu acabei me cadastrando e já estava me incomodando essas notificações. Você vem aqui na parte inferior em configurações, você clica e clica aqui em desativar notificações para Google Chrome, beleza? Aí pronto, acabou, você vai impedir que apareçam essas notificações aqui mesmo com o navegador fechado, essas mensagens que lhe incomodam, certo? Então, basta fazer isso, vem aqui no canto inferior direito, clica aqui nas notificações e vem aqui no iconezinho, na engrenagem e clica em desativar, beleza? Se você assistiu até aqui, muito obrigado, não esqueça de deixar aquele joinha maroto, caso seja a sua primeira vez aqui, se inscreva e muito obrigado novamente e até o próximo vídeo. Falou galera!